Do livro Terra Prometida de Joel Henriques Raiz Nas tuas cinzas haverá os mesmos campos de outrora A serra ao fundo o aroma da terra e das gestas Deixarei que o sol brilhe e as árvores cresçam A chuva e o frio da invernia não impedirão os passos nos caminhos que percorremos De repente as moradas ficaram silenciosas O mundo quase estacou A cada ausência mais isolado, no entanto, persisto Só estou próximo dos que morreram Enquanto permaneço e vivo E aí E aí E aí E aí E aí